Curso de manicure e pedicure da Fabi Cardoso. Cutilagem fundinha. Neste curso irá aprender como fazer uma cutilagem fundinha perfeita em cutícula grossa ou fina, sem tirar bife da cliente. Mesmo que tenha medo de pegar no alicate, eu te ajudarei do zero a começar a cutilar da melhor forma. Esmaltação sem mancha. Esta é uma das maiores dificuldades das manicures do Brasil. Já esmaltou o pé ou mão da cliente com esmalte branco ou até vermelho e viu que o esmalte manchou no final. Não se preocupe, também irá aprender como passar qualquer cor de esmalte na cliente sem deixar mancha e ainda como deixar o esmalte brilhoso e duradouro. Francesinha perfeita. Atualmente a francesinha é a decoração predileta das mulheres brasileiras. No entanto, nem todas as manicures dominam a técnica da francesinha perfeita. Tendo isso, eu conta, criei uma aula bastante longa e detalhada de como fazer francesinha perfeita e deixar sua cliente feliz com o resultado. Pés perfeitos. Aprenda como deixar os pés das suas clientes mais lindos, técnicas de cutilagem e esmaltação dos dedos dos pés. Suas clientes irão amar o resultado final após a transformação e embelezamento do pé. Agenda lotada todo ano. Está com dificuldade em trazer novas clientes ou até em manter as clientes antigas? Com minhas dicas poderá ter a certeza que sua agenda será preenchida. Daremos dicas para a divulgação do seu espaço, do seu trabalho e ainda como trazer de volta aquela cliente que sumiu. E se cadastrar ainda hoje, recebe um lindo certificado e vários bônus. Garanta seu acesso agora de R$ 249 por apenas R$ 99 à vista ou em até 10 vezes de R$ 11,31 no cartão. Programa do curso. Dia 1. Aula teórica. Conheça as unhas. Formato ideal. Combinações de cor. Doenças das unhas. Sintomas. Dia 2. Aula teórica. Utensílios de manicure. Materiais para manicure. Sites para comprar material. Dia 3. Pedicure. Preparação dos pés. Cutilagem do pé. Hora de praticar. Dia 4. Pedicure. Esfoliação dos pés. Esmaltação sem manchas. Francesinha perfeita. Hora de praticar. Dia 5. Manicure. Preparação das mãos. Remoção de esmalte antigo. Cutilagem da mão. Esfoliação. Dia 6. Manicure. Técnicas de esmaltação. Técnica de francesinhas. Decoração com adesivo. Dicas de finalização. Hora de praticar. Dia 7. Negócio. Dicas para salão. Como organizar agenda. Higiene e segurança. Truques práticos. Dia 8. Negócio. Quanto cobrar. Técnicas de divulgação. Fidelização de clientes. Bônus. Modelos de cartões. Dia 9. Dicas da Fab. Mola do alicate sem quebrar. Como proteger suas fotos. Perguntas e respostas. Fab Cardoso. Uma das maiores influenciadoras de manicure do Brasil. Fabiana Cardoso. Ou como é conhecida pela internet. Fab Cardoso é manicure profissional há mais de 6 anos. Instrutora de manicure há mais 2 anos. Com centenas de alunas formadas por todo o Brasil. Com seus cursos online. Fab Cardoso é conhecida como rainha da cutícula. Com mais de 300 mil seguidores no Facebook. Um milhão no grupo de unhas decoradas. E praticamente 100 mil seguidoras no Instagram. Se estabelecendo como uma das maiores influenciadoras no mercado. de manicure do Brasil. Seus trabalhos e transformações de unhas sempre são destacados nos maiores blogs de unhas decoradas do Brasil e alguns internacionais. Mais de 5.391 alunas satisfeitas com os resultados após o curso. Venha fazer parte desta turma de sucesso. Como funciona? Acesso de qualquer lugar a qualquer hora. Devido a disponibilidade de tempo e das alunas morarem em diversas cidades do Brasil ou até fora do Brasil. Criamos um sistema que permite que você estude online de qualquer lugar do mundo com um simples acesso ao celular, tablet ou computador. Para além disso não precisa acessar em horas que não lhe são convenientes. O curso dá acesso 24 horas e todos os dias pode contar com um novo módulo do curso liberado até a data de finalização do mesmo. Aulas em vídeo e área de aluna. Nossas aulas em vídeo são super detalhadas e explicativas. Para que até você que nunca fez unhas ou que já faz mas ainda iniciante consiga entender todo o processo ensinado pela Fab Cardoso facilmente. Pode ainda contar com uma área de aluna privada em que pode tirar suas dúvidas e trocar ideias com outras alunas. Exercícios práticos para aprendizagem rápida. Por ser um curso a distância terá vários exercícios práticos para que você possa praticar como uma verdadeira profissional e consiga resultados mais rápidos. Desde técnicas de cutilagem na laranja para iniciantes que têm medo de machucar os dedos da cliente até as aulas sobre cutilação em pé e mão. Garantia de 7 dias. Eu acredito que te posso ajudar a mudar de vida. Confio em meu método mas ainda assim te dou um período experimental. Ofereço para você garantia de qualidade do curso de manicure e pedicure incondicional de forma a garantir sua satisfação. Caso o curso não atenda sua expectativa basta entrar em contato. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. Link do site oficial na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.